Música Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje estou trazendo o segundo vídeo de mods do canal No primeiro vídeo eu trouxe o mod que aumentava o número de biomas para o seu jogo aqui E dessa vez eu estou trazendo o mod que vai aumentar o número de mobs Tanto os inimigos quanto os passivos É bastante coisa mesmo, é bem legal e um detalhe interessante É que esse mod que eu estou apresentando hoje, ele é compatível com o outro mod do outro vídeo que eu passei para vocês aqui Então isso é bem legal O vídeo talvez fique um pouco cortado pessoal, porque como são muitos mobs Eu vou apresentar eles aos poucos e vou explicando cada um deles para vocês Esse mod ele chama Primitive Mobs, que traduzindo seria Mobs Primitivos Eu vou deixar o link da pasta, o link do fórum, na verdade, do mod para vocês poderem baixar E vamos lá apresentar cada um desses mobs malucos, vamos lá Então pessoal, como vocês podem ver eu estou aqui no criativo Se vocês estiverem no survival, esses mobs vão aparecer de forma aleatória pelo mapa, como qualquer mob natural Só que, como eu estou no criativo, eu vou poder usar os ovos de spawn aqui Como vocês podem ver, tem vários ovos, porque são vários mobs, então isso é bem legal Vamos começar aqui pegando alguns mobs pacíficos, para a gente não ter muitos problemas Então vamos lá Eu peguei aqui 4 mobs pacíficos novos O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Mercante Viajante Como vocês podem ver, ele é basicamente um aldeão Como vocês podem ver, olha só Ele basicamente troca com você, como qualquer aldeão Ele faz trocas de produtos aqui Só que a diferença dele é que, diferente dos aldeões, ele não fica preso a uma vila Então você vai poder encontrar ele viajando pelo mundo e fazer as suas trocas, se você quiser Então, esse é o primeiro mob, vamos matá-lo cruelmente Tchau Mercante Então vamos lá para o próximo mob, que é o Minerador Perdido Você vai encontrar esse carinha aqui em cavernas Como vocês podem ver, ele fica seguindo você Porque como o próprio nome dele diz, ele é um minerador perdido Então ele fica choramingando, querendo a sua ajuda para sair da caverna Então se você tirar ele da caverna, conseguir ajudar ele Levar ele para a superfície, ele vai te recompensar com uma esmeralda Bem legal, né? Ou se você quiser, você pode também matá-lo cruelmente Desse jeito aqui Então vamos lá Próximo mob é o Homem-Ovelha Que coisa mais bizarra é isso aqui Como vocês podem ver, é um Homem-Ovelha que faz barulho de ovelha basicamente Você vai encontrar esse sujeito amaldiçoado aqui no Nether Acho que ele é igual ao Mercante, pessoal Ele faz troca com você, só que ele faz isso no Nether Ele é bem mais bizonho, né? Então como vocês podem ver, ele é troca normal E além desse Homem-Ovelha normal, você vai encontrar o Homem-Ovelha Ferreiro Que ele conserta as suas armas aqui Como vocês podem ver, ele anda com essa bigorna maledeta nas costas E você vai encontrar ele também no Nether E se você ficar andando com um, quer ver? Pera, 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 pessoal Materiais Se você andar com um Gold Ingote na mão, eles ficam te seguindo, quer ver? Eles são bem mercenários Eles não estão seguindo Estranho Bom, eu não faço a menor ideia porque eles não estão seguindo Mas, enfim Vamos para os próximos mobs A próxima sessão de mobs, pessoal Ela é uma sessão de maldição, vamos dizer assim Porque são basicamente mobs Que são objetos e que ganharam vida e são monstros agora O primeiro aqui é um monstro, acho que um tanto quanto famoso na área de RPGs Quem já jogou RPG provavelmente já se deparou com esse monstro em algum deles Que é o Mímico Que é basicamente um baú Caramba, que coisa maluca flutuando no ar aqui agora Que ele é um monstro Na verdade, pessoal, você tem 25% de chance dele ser um baú normal E você pegar os itens dele E 75% de chance dele ser um monstro Então você tem mais chance dele ser um monstro Deixa eu só ver aqui Não, está no normal Vamos atacar ele E ele virou um monstro Vocês podem ver Cara, que monstro divertido, cara Eu gostei dele E ele dropa um baú Interessante Vamos ver aqui de novo, pessoal Se eu vou dar a sorte de virar baú mesmo Não, ele é outro monstro Mas, como eu disse, pessoal Tem 25% de chance dele ser um item normal mesmo De ser um baú normal E você poder pegar os itens dele Os outros 75% é dele ser um monstro Além desse, tem os livros malditos, amaldiçoados Como vocês podem ver Eles ficam flutuando Eles não te atacam direto Só se forem provocados Eles basicamente são livros mesmo Que foram amaldiçoados Se você atacar eles Eles vão partir pra cima E quando mortos Eles dropam um livro encantado Bem legal, né? E o terceiro aqui É O round tool Que realmente é uma ferramenta amaldiçoada É uma ferramenta de trabalho qualquer E pode ser Qualquer Uma das que a gente é acostumado a ver É espada Machado No caso aqui Pode ser uma picareta O roll também E ele pode aparecer De forma aleatória Claro Em todos os estilos De madeira De pedra De diamante E acredito que Dependendo do tipo de material que ele for Ele deve ser mais difícil É mais forte Por exemplo Uma picareta Inimiga aí De diamante Deve ser bem mais forte Que uma de madeira E obviamente Que quando você mata Esse monstro Ele dropa o exato item Que você matou Então isso é bem legal Isso ajuda bastante Por exemplo Se você quiser ter uma picareta De diamante rápido Por exemplo Então é bem útil Vamos trazer agora Outros quatro mobs Primeiro dois slimes Primeiro esse aqui São os slimes Tisou Eles basicamente Dropam um item aleatório Dependendo da cor deles Como vocês podem ver Por exemplo Esse amarelo aqui Olha só Ele é amarelo Então ele está dropando aqui Fogo Blaze powder aqui Por causa da cor dele Olha só Blaze powder Esse aqui está dropando Cookies Então eles dropam de qualquer Qualquer tipo de item E a cor deles Vai indicar o item Como vocês podem ver Aqui olha Por exemplo Esse aqui Dropou gunpowder Porque ele é cinza O slime era cinza E o gunpowder era cinza Aqui olha Esse goldinho goth Como é amarelo Então Esses slimes Basicamente Dropam Um item De acordo Com a cor deles A cor do item Tem a mesma cor Do slime Tem esse slime aqui também Que é o slime zumbi Ele basicamente Monta em cima Do seu cérebro E começa a sugar Ele como se fosse um zumbi Eu não consegui fazer ele Sugar o meu cérebro ainda Não sei porque Talvez seja por causa Do criativo Não sei dizer mesmo Pessoal Mas ele basicamente Mas se você chegar perto dele Aí que vem a diferença Ele tira para fora A espada dele Eu acabei matando Porque acho que é porque Eu estou no criativo Eles não estão me atacando Mas ele basicamente Me atacaria Se eu chegasse perto Com a espada Então quando eu chego perto Chego perto do esqueleto Ele me ataca Com a espada Se eu fico longe Ele me ataca Com o arco e flecha Outro mob Que a gente tem aqui É a mãe aranha Vocês podem ver Uma aranha Arrocheada aqui Que anda com aranhas menores Em volta Essas aranhas menores Elas são Pacíficas Até que você ataque elas E o mais legal De tudo pessoal É que se você pode Encontrar Aí Tá vendo Se você ataca A cria A mãe vem que nem louca Pra cima de você Nada mais normal Caramba Que gemido mais esquisito Parecia um porco morrendo Enfim Quando você mata a aranha Ela te dá Esse ovo aqui Que é basicamente O ovo de aranha Pra você poder Dropar essas aranhas Pequenininhas aqui Quando você dropa elas O legal delas É que vocês podem Domesticar elas Sim Como vocês podem ver Vocês podem domesticar elas Por incrível que pareça E ter aí Como uma parceira Em vez de um lobo Ou um porco Ter aqui A sua própria aranha Bem legal né E pra acabar pessoal Eu vim pra essa área aqui Mais vasta Porque a treta vai começar Eu guardei A maior treta pro final Porque são os mobs Novos De creepers Sim São três novos mobs De creepers Que tão aí Pra te ferrar Cabulosamente Pessoal Bom O primeiro Mob aqui O primeiro creeper Ele chama Support creeper Que é basicamente Um creeper de suporte Ele é mais basicão Ele é um creeper normal Até então Só que quando Ele tá junto Com outras Criaturinhas Outros monstros Ele vai Dar poderes Pra esses monstros Dar resistência a fogo Dar mais força Só pra ferrar Com sua vida Deixa eu matar ele aqui Agora Agora eu vou mudar O modo de jogo Só pra A treta Ficar realmente Tretosa Opa Eu coloquei aqui No modo survival No modo normal Mesmo Só pra gente Poder ver realmente Os efeitos Dos dois últimos Creepers O primeiro aqui É o Festive Creeper Ele basicamente Pessoal Quando tá longe De você Começa a atacar TNTs na sua direção Isso mesmo Ele parece bonitinho Mas ele é maldito E vai tentar te matar Com TNTs Então vamos lá Eu vou colocar Esse mob Aqui E lá vai TNT Caramba Como vocês podem ver É bem cabuloso Caramba Cadê ele? É isso aí pessoal O cara é um lançador De TNTs Cadê ele? Ele tá bem aqui Opa Quase que eu morri Caramba Deixa eu sair Perto dele Deixa eu ficar bem longe Pessoal Olha só Ele ainda tem Um rostinho amigável Ah Seu maldito E pra acabar Pessoal O último Creeper aqui Ele chama Rocket Creeper O Creeper Foguete Vamos dizer assim Ele É tipo um Creeper normal Só que a diferença dele É que ele pula E quando ele pula E cai no chão Ele explode Então ele é bem treta também Então vamos lá Vamos ver aqui Um, dois e Vamos lá Caramba Já pulou Que isso cara Ele nem esperou respirar Deixa eu mudar aqui De novo E colocar aqui Mais Ovos de Creeper saltador Dos infernos Para a gente Para a gente poder Se divertir mais Então vamos lá Pessoal Ele basicamente Vai pular E quando ele Cai no chão Ele Explode Mas como o Criador Desse mod Disse Ele é um pouco Mais raro Que os Creepers Normais Graças a Deus A gente estava Bem ferrado Então vamos lá O Creeper normal Vamos ver Pulou Caramba Cara Numa caverna Isso aqui é bem mais Difícil de desviar Viu pessoal Caramba Ele inspirou Ele pulou De ponta cabeça Cara Esse Creeper é louco Venha Creeper Venha Caramba Que treta Pessoal Eu adorei Esse mod De verdade É muita coisa legal Nossa Caramba Bem divertido Pessoal Então acho que Eu vou ficar por aqui Esses são todos Os mobs Acredito Eu Apresentei todos Eles para vocês É um mod Bem legal Para quem já está Enjoado Do formato Clássico Do jogo Mas que mantém A tradicionalidade dele Como vocês podem ver São todos Mobs Que tem ainda Assim um estilo Do próprio Minecraft tradicional Então é por isso Que eu trouxe para o canal Porque eu achei bem legal Mesmo Então se vocês gostaram Não só do mod Como do vídeo Em si Da apresentação Espero que vocês tenham gostado Por sinal Dê o seu like Dê o seu joinha E curte o vídeo Compartilha ele Favorita Ajuda a divulgar O meu trabalho E se você não se inscreveu Se inscreve aí no canal Para poder estar sempre Acompanhando Os vídeos meus A medida que eu for Produzindo eles Então vou ficar por aqui Pessoal Esse rastro de destruição Aqui Produzido por Creepers E até a próxima Pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti